E aí pessoal, beleza? Eu fiquei fazendo um vídeo aqui, um dos vídeos mais críticos que o canal. Pessoal, olha só pra você ver. Olha a escada dessa codorna branca. Um dia que eu fui pra roça, meu pai soltou ela ali, olha. Fui com as codorna. Aí, no outro dia de manhã, ele foi ver ela. Ela quer com a cabeça cheia de sangue, pessoal. Cheirinha de sangue. As codorna lá, tudo que tinha partido nelas. Nessas duas aqui, olha. Olha a escada dela. Ela espalhou bem menos nessa marronzinha. Agora, olha a escada dessa codorna branca, pessoal. Ficou muito triste. Olha só isso. Foi tipo assim, nós soltamos ela ali, era nas 4 horas da tarde. Aí, no outro dia, eu fui pra roça, 6 horas. Aí, não tinha as carras só brigando, mas brigando é normal, não tem? Ficou que você solte logo que essa parte é um pouco, mas não pra machucar. Aí, no outro dia de manhã, meu pai foi ao quarto e eu joguei pra roça. O meu pai foi ver, ela tava cheia de sangue. Ele foi colocar ela nessa gaiolinha aqui, ó. Ela já tá um pouco melhor a cabeça dela, já tá um chique melhor, pessoal. Aí, irmão, eu sei como é que é que é. Ela tá muito ruimzinho, velho. Aí, eu tenho uns remédios dela pra ver se ela melhora. Aí, meu pai me deu ideia que depois que ela melhora, não tem? Aí, assim, só por causa dos cachorros que tá aqui, aí embaixo. Meu pai me deu ideia que depois que ela melhora, pôr ela queijo aqui na gaiola, não tem? E deixei ela lá na churro que casou com o Skodoro, uns 3, 4 dias. Ela aqui com a gaiola, com o Skodoro não acostumar com elas. Aí, depois, soltar ela, que ela vai ter acostumado, hein? Que ela vai ficar lá dentro, lá, uns 4 dias. Aí, o Skodoro não vai acostumar com ela. Porque sempre que eu soltar ela, a outra vez, eu soltar ela e eles brigaram. Só que me chocou muito ela, não. Eu fui e separei. Se você quer ver ela lá embaixo, ela quer... Se você quer ver ela lá embaixo, que eu mostrando, sei lá, ela foi meu macho. Aí, eu fui e soquei ela agora de novo. Eles brigaram com ela aí de novo. Só que se eu fez, foi feio a cabeça dela. Tô muito triste, pessoal. Olha. Marronzinha, que é de boa. Isso me chocou muito ela, não. Mas essa aqui, ó. Olha lá. Um olho dela ali que é fechado, porque tinha engarrado o sangue. Por isso que é que é assim. Aí, hoje de manhã, eu fui e consegui tirar o sangue que ia agarrar no olho dela. E joguei uns creme lá no urulé pra amolecer. Quem? Ela quer abrir nele um pouco já. Porque já que é quase melhor. Tinha uns remédios pra ela hoje também. Pra ver se ela melhora. É que é assim, quase que os cachorros. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse kit pra ela. Sai, meu. Por isso que ela quer mexer. Que ela dá os cachorros aqui, ó. Só que eles não pegam, não, pessoal. Eles só ficam aqui meio rodeando. Olha só. Aqui, as ruas que escudorna ali, ó. Ó. Essa escapotão já é de uma hora. Agora, acho que esse aqui é um potão. Olha os ovos que eu peguei ali agora. Tem um ovo branco. Sempre que eu não que põe o ovo branco. Olha. Olha pra você ver. Esse olho, ela que é uma praia. Mas o outro olho, ela não consegue ver. Por isso que tá rodando assim. E o cachorro aqui não ajuda. Olha. Pessoal, eu tô muito triste mesmo, velho. Olha só. Tem uma hora que ela escapa, né, pessoal? Se Deus quiser, ela vai escapar. Ela não vai morrer, não. Tô cuidando dela direitinho aqui, ó. Eu coloquei... Não, ela não tá aqui embaixo, não, que é pessoal. Eu coloquei só pra filmar aqui. Porque senão os cachorros ficam incomodando ela. Ela quer ir num outro lugar. Mas, ó. Os cachorros não incomodam ela. Eu tô comendo ali. Água limpa. Tem uma comida aqui no show pra elas, ó. Eu coloco mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Eu coloquei uma vasilha, mas se elas tiverem uma vasilha, eu pedi que tiverem uma vasilha. Olha. Desculpa que eu falo lá embaixo assim, mas sabe que o meu pai tá dormindo. Eu não gosto que eu faço vídeo quando ele quer dormir, não. Olha só. Olha aqui a cabeça dela. Olha lá. Que dó. Muito ruim, velho. Então é isso aí, pessoal. Então, porém falar que vocês gostam do vídeo não, porque lógico que vocês não gostam, cara. É uma chocou. Mas esqueça de falar aqui embaixo pra que ajudem a nós, beleza? Então valeu. Até a próxima. É nóis. Tchau.